A CIDADE NO BRASIL Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. A CIDADE NO BRASIL Lara, seu disfarce de guarda-serpente é ótimo. Descobri a senha da prisão onde estão mantendo a minha mãe. Olhos inocentes piscarão ao amanhecer quando a fraqueza ceder. Entendido. Vamos libertá-la, Aetzli. Tem mais uma coisa. O Hakan foi capturado. Precisamos de todos os nossos rebeldes na luta. Ele é o pai da minha amiga Kayara. Se ele for sacrificado, eu... Eu verei o que posso fazer. Que lindo. Papá! Não pode me deixar, por favor! Você aí! Garota! Saia de perto dessa porta! Seu pai rebelde morrerá por conta das ações dele. Papá! Eu te amo! Deve ser a Kayara, a garota que Aetzli mencionou. Isso significa que Hakan está naquela cela. Tem que achar um jeito de soltá-lo. Só os exaltados e sapientes podem adentrar neste solo sagrado. Olhos inocentes piscarão ao amanhecer quando a fraqueza perecer. Pode passar. Por quanto tempo irão manter essa rebelião de Araki? Até nós vencermos. E você não ser mais uma ameaça. E você diz isso na minha frente? Você sabe que eu sou honesta. E certa? Amaru, lembre-se de quem você é. Eu sou um de vocês. Sim. É por isso que mandou me prenderem? Se meu irmão estivesse vivo, que esteja em paz… Sim. Ele acharia essa discussão uma perda de tempo. Volte para casa. Eu estou em casa. Este é meu lar! Oh, Nurato, contemple por um instante. O quanto o pai de ti prosperará quando raiar o amanhecer de um mundo sem ameaças existentes? Não é você a ameaça? Recriar o mundo? Nós criamos o destino. Juntos, como somos. Tudo o que eu sempre fiz foi por pai de ti. Tudo! Quando ela estava dividida, eu a unifiquei. Sou o único que vê a verdadeira ameaça aqui. Você vem e vai, como se sua vida aqui fosse uma opção. Sim. Eu vivi no mundo exterior e eu vi o que está por vir. A cada dia, isso se aproxima. Pai de ti, não sobreviverá à invasão. Tudo o que somos será tomado de nós e destruído. Então, precisamos enfrentar isso juntos. Em acordo com a vontade do povo. Deixa eu restaurar o sol. Isso garantirá a segurança de pai de ti por um tempo. E depois, não impedirá que a descubram e a invadam. Nosso destino é estarmos condenados. Não! Não! Nós... Sejamos ousados! Indecisivos! Haja comigo. Preciso da sua inteligência e resiliência em meu mundo. Um mundo dominado pela seita Kukulkan? Ou deveria dizer trindade. Se o que você quer é o controle, pode tê-lo. Só me ajude agora. Garanta a segurança de pai de ti. Fique à vontade pra governá-la como quiser. Darei o trono a você. Eu farei isso. Não. Eu encontrarei a caixa e restaurarei o sol. Que à luz dele julgue você. Por que me despreza tanto? Leve ela. De volta pra cela. Pode me mandar de volta. Mas nunca trairei nosso povo. Não. Você só falhará com eles. A caixa se foi. Um missionário. Andrés López. Arrubou há 400 anos. O quê? Você desperdiçou sua vida procurando no lugar errado. Agora me deixa. Agora me deixa. Como você for. O que que... Ґ... O que é isso? O que é isso? O terremoto virá em seguida. A gente tem que ir rápido. Isso. Depois de resgatarmos o Norato, vamos todos atrás da caixa juntos. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Desculpe. Ninguém pode entrar. Não posso carregar mais nada. Não posso carregar mais nada. Não posso carregar mais nada. Merda, tá quebrando. Essa foi por pouco. Não posso carregar mais nada. É impossível. Não posso carregar mais nada. 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 procurands 차istas. Não posso carregar mais nada. Não kunne carregar mais nada. A caixa não está em Pai Chichi. Eu sei. Serei forçada a me juntar a Amaru. Tudo pelo que lutei desde a morte de Sairi será perdido. Não deixarei isso acontecer. Vem, vamos lá. Nós não temos tempo. Alguém precisa encontrar a caixa. Se o sol não for alimentado ou o mundo for refeito, todos serão destruídos. Achei outra pista. Talvez. As tatuagens no seu braço, uma garça e o eclipse e os mesmos símbolos foram encontrados no altar de onde a caixa foi retirada. O quê? O que o símbolo significa? Este mostra o meu destino. O fogo ardente de Shakshan. E este mostra o meu passado. Simboliza Sin Chichika, o último imperador de Pai Chichi. A tumba dele está no Distrito Superior. Pode me levar até lá. Estão por toda aquela tumba. Se há algo lá, eles sem dúvida já teriam encontrado. Mas o Amaru não tem essa pista. Ele não sabe o que procurar. Ela estará repleta de guardas. Vamos contorná-los. Será muito perigoso. Tenho certeza. Então não há tempo a perder. Como está o Wexley? Seguro. Me ajudou a te encontrar. Deve estar com o Tchul agora. Seguro. Tchau, tchau. Ah, ótimo. Ashley quer falar com ela. Mãe, estamos enviando reforços. Devo dar apoio ao Uchu ou uso a distração para ganhar terreno? Você está no comando em minha ausência, Ashley. Confie em seus instintos. Uchu, deixa a mão do rato, Uchu! Uchu, deixa a mão do rato, Uchu! Não cuidar, cadê Uchu, não! Pede o rato, Uchu! Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acha que esse foi o último? Por enquanto. Temos que ir para o Distrito Superior. Vá na frente. Hum, não consigo decifrar o dialeto. Deve estar faltando algo. Todo cheio. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Acho que está limpo. É impossível. Não posso levar mais nada. Entrusa! Entrusa! Honorato! Psst. Droga! Tome essa chave. Venha. Eu quero te mostrar algo. O eclipse se aproxima. Quando chegar, a Caixa deve ser aberta. A tentação da Caixa é muito poderosa. Ela irá me atrair e me seduzir com uma fantasia. Uma solução fácil para os problemas. Mas ela só me mostrará meus desejos mais fortes e secretos. Eu me preparei a vida inteira para resistir. Amaru ainda não viu a Caixa, mas o poder dela já corrompe a sua mente. Paichichi é o seu povo. E só sobreviverá pela nossa vontade em união. Então, se Amaru recriar Paichichi a sua maneira, é como se a destruísse? Sim. Encaramos muitas ameaças externas, mas o risco é parte da vida. Devemos enfrentá-lo para sermos quem somos. Como sabe que conseguirá resistir ao poder quando o possuir? Não sei. Mas se meu treinamento falhar, o Fogo Carmesim me guiará e me fará manter a promessa. Temos que ir. O que é o Fogo Carmesim? É o meu destino. Está ligado ao sacrifício de Kukulkan. Quando o Fogo Carmesim fomegar, procure seu espelho. É uma poderosa força de responsabilidade. É só o que sei. Alguma daquelas criaturas já entrou aqui? Criaturas? Elas atacam. Nas cavernas ao redor de Paichichi, elas enfrentaram a Trindade. E no altar de onde a caixa foi roubada, elas vieram atrás de mim. Está falando das Yashiu? Yashiu? Eram altas, rápidas, famintas. Quase desesperadas. Eu não as chamaria de criaturas. Elas são bem mais que isso. A chave que ele dei deve funcionar aqui. O que aconteceu com a Yashiu? Há muitas lendas. Foi há muito tempo. Mas Paichichi deve muito de sua segurança a elas. Elas a protegem? Não sei se é a intenção delas. Mas suas ações têm esse efeito. Elas nunca atacam a cidade? Não. Sempre vivemos em cooperação. Acho que a Maru está planejando um sacrifício público. De um rebelde? Temos que impedi-lo. Não. Não despreparadas. E não às custas da caixa. O guerrinho que for sacrificado preferiria a morte. Todo cheio. Não posso carregar mais nada. Impossível. Não posso levar mais nada. Fique perto e faça como eu. A multidão pode se virar contra a nossa. Por aqui. Juntimez. Muito bem. O brasileiro aproveite. Ele quer instalar nossa segurança. E preservação. A literatura. A traitora. Durado. Nossa rainha decaída. Está sob minha custódia. Mas não é tarde para salvá-lo. Hoje, oferecemos um sacrifício a Kuku Kahn. Como um pedido por proteção do Eclipse que se aproxima. Com este sacrifício, a vida deste rebelde será redimida. Que seus companheiros vejam a luz e juntem-se a nós. Amaru falou em acabar com a violência. Dei haver como um meio para um fim. Jura. Vem. Com o seu sacrifício! Todas essas pessoas acreditam nele? Elas têm medo. E têm razão para isso. Não falta muito. A tumba é a lenda que ela guarda. Vem. Olhos inocentes piscarão ao amanhecer, quando a fraqueza perecer. Pode passar. A tumba está lá em cima. Naquela estátua. Ficarei de olho no portão. Não vou demorar. Jonah, estamos perto da tumba do Imperador. Estamos perto do reio. Prontos para tirar você e Eldorado daí. Me avisa quando estiverem prontos. Espera. Tchau. 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 O que é isso? 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 Agora uma entrada. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?